Se é pra colocar a norma, é pra todos. Não é só na igreja não, é pra todos. Se é pra fechar a igreja, é pra fechar muita coisa que não é serviço essencial. Sendo que a fé, ela é essencial. Eu não entendo como que fecha uma igreja e manda um boteco aberto. Como que quer implicar com a igreja e shoppings arroiados. E aqui só mais um adendo para os senhores políticos. Por que o coronavírus sumiu durante as eleições? Onde estava a contaminação no dia das eleições? Lugares arroiados, gente pegando em maçaneta, espirrando, tossindo. Não, mas tem que votar, não é? Tem que colocar lá porque alguém tem que mamar na teta. Aí passou as eleições, voltou o coronavírus. Oh, hospital cheio. Por que que na semana anterior ninguém falava de coronavírus? Porque no dia da eleição ninguém falou de coronavírus. Era só... Não, mas tem que ficar com a igreja. Não, mas tem que ficar com a igreja. Então, eu vou fazer a minha mão.